Salve galerinha do YouTube, bem vindos ao nosso canal, estou refazendo o vídeo aqui porque o áudio ficou muito ruim, vamos continuar aqui o nosso joguinho Pac-Man, feito para o Mega Drive, ok, a gente deixou ele assim, Pac-Man se animando, comendo as pílulas, atravessando ali de um lado para o outro, ok, seguindo o mapa, jóinha, tudo funcionando, agora a gente vai programar os fantasminhas, de uma maneira bem simples, está aqui os sprites que eu desenhei, ok, todos eles com seus movimentos aí, para cima, para baixo, para a esquerda, direita, mais o fantasminha aqui vulnerável, jóia, jóia, beleza, vamos criar variáveis aqui para poder controlar os movimentos, e a identificação dos fantasmas, vai ser uma matriz para os atributos, 4 por 6, vou chamar aqui de fan, vou aprender que eu não posso misturar atributos com variáveis normais dentro do vetor, então vou fazer separado, vou chamar de FNT, beleza, dos fantasmas, são 4 fantasmas, beleza, vamos criar esses objetos aqui embaixo, nossos personagens, vou criar um laço for para fazer os 4 de uma vez, lembrando que no Basic a gente começa pelo 0, e incluir ali o 3, então vão ser 4 objetos, aqui eu vou colocar um ADD sprite, adicionar um sprite de 2 por 2, que é 16 por 16, já vou aproveitar e vou aproveitar e vou posicionar eles ali no nosso mapa, a posição X em 16, e a posição Y em 10, tem que colocar o I ali, são 4 fantasminhas, eu já vou separar os fantasminhas para a gente poder ver eles, o I vezes 2 aqui, então vou estar empurrando eles de 16 pixels para frente, vou criar uma label aqui para a gente controlar os nossos fantasmas, os movimentos deles, move fan, vou criar já aqui embaixo, essa label, e eu vou declarar umas variáveis aqui para a gente controlar, para a esquerda, para a direita, para cima e para baixo, está tudo aqui na sequência, 0, 1, 2, 3, 0 para a esquerda, 1 para cima, 2 para a direita e 3 para baixo, beleza, a gente vai utilizar esses valores aí, essas indicações. Bom, inicialmente eu vou exibir eles, a identificação aqui, FNT, no próprio sprite, a memória, mais a memória do fundo, mais 22, é a posição dele ali na foto, a paleta das cores é a primeira, paleta dos itens, número 1, vou movimentar aqui com o move sprite, adicionando o SCR, a screen, mais a posição X no fantasma, a mesma coisa para o Y, SCR mais a posição Y de cada um dos fantasmas, belezinha, fechar aqui o parênteses e vamos fazer um teste, joinha, estão ali os fantasmas, só que eles estão sendo empurrados de 2 em 2 pixels, né? E não é isso que a gente quer, então a gente vai empurrar eles de 8 em 8, que é o tamanho de um sprite, como são 2, 2 vezes 8, 16, vai aparecer um do lado do outro, fazer o mesmo aqui para a posição Y, colocar um ajuste aqui de 4 para o X e 12 para o Y, vamos testar para ver, estão ali os nossos fantasminhas, só que está todo mundo de vermelho, né? Joia, vamos pegar as cores deles, aqui é bem simples, eu só vou estar multiplicando o sprite para cada um dos fantasmas, é o Y vezes 16, nada mais simples, joia, joia, está aí, funcionando, bacana, isso é porque eu coloquei eles na sequência. Bom, agora a gente vai testar as colisões e dar movimento para eles no geral aí. Primeiro eu vou pegar a posição das paredes, simplificar aqui para uma variável PE, parede à esquerda, e ela é o seguinte, nesse caso, a posição em que o personagem está menos 1, ou seja, na frente dele, for uma parede, é fan X e fan Y, se for igual a 3, 3 ali no mapa é a parede, quer dizer que a nossa parede esquerda é verdadeira, tem uma parede ali na esquerda. Vou fazer o mesmo para todas as demais posições, copiar e colar aqui, na sequência, a parede para cima é o eixo Y, Y menos 1, se for uma parede, o PC vira verdadeiro, a direita é o X mais 1, se for uma parede, e a direção para baixo, se for uma parede, é o eixo Y, Y mais 1, ok? Agora, a gente sabe se tem uma parede ou não nas direções para cima, para baixo, na esquerda ou na direita do fantasma. Beleza. Agora, a gente vai movimentar os fantasmas. Ok? Vou aumentar aqui. Se caso a direção do fantasma for esquerda, não é zero ali, ele está indo para a esquerda, e não tem parede na esquerda, a gente vai poder movimentar o fantasma no eixo X. Aqui tem o Y, né? X menos menos. Beleza? Ele está vindo. Finaliza aqui, vamos fazer um teste para ver. Joia, joia, as fantasminhas foram até onde tem uma parede. Aí eles param. Porque a nossa direção é zero, a direção é esquerda. Vamos colocar os demais casos aqui. Se caso a direção for cima, que é o número 1, e eu não tiver uma parede em cima do fantasma, então ele pode subir. Posição Y, menos menos. Beleza? Vamos ver a direita. Se não tem parede na direita do fantasma, ele pode ir para frente. X mais mais. E por último, para baixo. É o B. Se não tem parede embaixo do fantasma, ele pode descer. Posição Y, mais mais. Vamos testar. Não vai mudar muito, porque a direção é esquerda. Joia. Agora é a hora da verdade. Vamos fazer a inteligência dos nossos fantasmas, fazer eles andar aleatoriamente, sem colidir com as paredes. Então, beleza. Se a direção do fantasma for esquerda, nós vamos verificar se tem parede na frente, embaixo, em cima. Então, vai ser o seguinte. Ele está indo para a esquerda. Se ele não tiver uma parede na esquerda, não tiver uma parede embaixo, não tiver uma parede em cima, então, nós vamos fazer um sorteio triplo. Ele não pode voltar, não pode ir para a direita, o lado oposto em que ele está indo. Ele só anda para frente. Vamos fazer um sorteio triplo. E esse sorteio vai nos retornar 0, 1 ou 2. É a função hunt. Beleza. Só que a esquerda é 0, para cima é 1, e para baixo é 3, não é 2. Então, a gente tem que tratar isso. Se caso cair no valor 2, nós vamos estar adicionando 1, se o valor for 2. O valor 2, se for verdadeiro, é igual a 1. 1 mais 2 é igual a 3. Dessa forma, a gente tem o 0, o 1 e o 3. Beleza? Primeira adaptação aí. Bom, agora vamos continuar. Se caso não tiver parede nem na esquerda e nem para baixo, a gente só tem duas opções. Para cima tem parede. Então, a gente vai ter que mudar aqui. Vão ser só duas opções no nosso sorteio. Eu vou colocar o random em 2. Como a esquerda é 0 e para baixo é 3, eu simplesmente vou colocar o resultado do nosso sorteio vezes 3. Então, quando for 0, 0 vezes 3, 0. Quando for 1, uma vez 3, 3. Então, vai ser 0 e 3. Agora, aqui embaixo, nós vamos verificar a esquerda e para cima, que é o 0 e o 1. Nós vamos fazer um sorteio duplo. Essa é a mais fácil, né? O retorno do random já vai ser 0 e 1. Beleza? Vamos para a próxima. Agora, se for para baixo e para cima, para baixo é 3, para cima é 1. Nós vamos fazer um sorteio e vamos pensar aqui para ver como resolver isso. Bom, enquanto isso, eu vou marcar aqui 0 e 3. É de baixo 0 e 1. Essa aqui, eu preciso do 1 e do 3. Como ele vai nos retornar 0 e 1, eu vou multiplicar por 2. Então, quando for 0, 2 vezes 0 é 0, eu adiciono 1, vai ser 1. Quando for 1 vezes 2, é 2, mais 1 é igual a 3. Belezinha? Joia! Agora, a gente vai para a opção única. A gente só tem uma direção para poder ir. No caso aqui, a esquerda. Como a esquerda é 0, eu só coloco 0 na frente. A próxima, nós vamos para cima. Como o para cima é o número 1, eu só coloco o número 1 na frente. E por último, é o para baixo. Como o para baixo é 3, eu só coloco o número 3 aqui na frente. Belezinha? A gente finaliza aqui com o end if e está programado aí somente para a esquerda. Tudo isso aqui é só para a esquerda. Vamos testar para ver. Beleza, ele tomou uma decisão quando ele viu as opções ali. Joia! Só que ele para porque faltam as demais. A gente só tem para a esquerda. Ok? Então, vamos continuar aqui. Agora, a gente vai fazendo a sequência para cima. Esquerda é 0, para cima é 1. Se caso, o fantasma está indo para cima, se não tem parede em cima, não tem parede na esquerda e não tem parede na direita, a gente não pode ir para baixo, porque ele não pode ir ao contrário na direção que ele está indo. Então, a gente vai ter novamente um sorteio triplo. São três possibilidades. Para cima, para a esquerda e para a direita. Vamos fazer o sorteio triplo. Eu preciso do 0, do 1 e do 2. Essa é fácil. Já vai retornar 0, 1 e 2. Então, vamos para o próximo. O próximo eu vou colocar para cima, para a esquerda. que é 0 e 1. Essa também é fácil. É só colocar o número 2. Já vai nos retornar 0 e 1. Essa está mais fácil. Continuando. Agora, para cima e para a direita. Agora, a gente tem o número 1 e o número 2. Eu simplesmente adiciono 1. Ele vai retornar 0 e 1. 0 com 1 vai ser 1. 1 com 1 vai ser 2. Vamos fazer o próximo. O próximo vai ser para a esquerda e para a direita. Aqui eu tenho que pôr o C. esquerda é 0. A direita é 2. Como ele vai retornar 0 e 1, eu coloco vezes 2. 0 vezes 2 é 0. 1 vezes 2 é 2. Belezinha? Vamos para o próximo. agora são os únicos, né? Eu vou colocar a esquerda. Esquerda é 0. É só colocar 0 na frente. Vou colocar para cima. Para cima é 1. É só colocar o 1. E por último, a direita. A direita é o número 2. É só colocar o número 2 aqui. Finaliza com o endif. E a gente fez para a esquerda e para cima. Se eu testar, não vai mudar muita coisa. Ah, mudou um pouco ali. A trasminha foi para cima. Aí ele teve a escolha. Belezinha? Eu vou colar já os demais. Os demais... É só seguir a mesma linha de raciocínio. Beleza? As três opções. Vai retornar ali 0, 1 e 2. Eu adiciono 1. Vai dar 1, 2 e 3. E assim por diante. Beleza? A única diferente aqui é esta. Eu preciso de 0, 2 e 3. Ele vai retornar 0, 1 e 2. Então, o primeiro, quando for 0, está normal. Quando for maior que 0, que é 1 e 2, eu adiciono 1. É verdadeiro. Então, é igual a 1. Então, o 1 vai virar 2. E o 2 vai virar 3. Beleza? Os demais são todos iguais. Vamos testar para ver. E finalizando aí, nossos fantasmas se movendo aleatoriamente. Só que quando eles entram aqui, eles não têm como sair, né? Não conseguem encontrar uma saída. Aqui é bem simples. Eu vou fazer a mesma coisa que a gente fez com o Pac-Man. Quando ele entra no último, ele sai no primeiro. Quando ele entra no primeiro, ele sai no último. Então, aqui, se a posição X do fantasma for igual a 0, a gente empurra ele para o final. Ele vai para 35. Fazer o mesmo para quando estiver indo para a direita. Quando ele estiver no final, que é o 36, ele volta para o primeiro, que é o 1. Beleza? Vamos testar para ver. Joia, joia. Está entrando na esquerda, saindo na direita e vice-versa. Se movimentando aleatoriamente no nosso cenário, no nosso mapa. Joia, joia. Porque está um pouco rápido, né? Só que eles estão olhando para a mesma direção. Isso aqui é fácil. A gente vem aqui na função onde movimenta ele e vamos estar multiplicando a direção de cada um dos fantasmas por 4. Ou seja, eles vão estar trocando de sprite conforme as direções. Eu coloquei na ordem. 0, 1, 2, 3. E vai dar certinho. Vamos testar para ver. Joia, joia. Agora os fantasmas estão olhando para a direção em que eles estão indo. Bacana, né? Beleza. Só que está andando muito rápido. Na verdade, a velocidade está certa. Aqui eu ainda vou colocar som, vai ficar um pouco mais lento. Mas eu vou diminuir aqui para a gente ver com mais cuidado o olhar dos fantasminhas. O pessoal pode adicionar mais fantasminhas, trocar os sprites, mudar os sprites do cenário. Ok? Ou quando trocar de fase, trocar de cenário. Tudo aí é possível. Joia, joia. Ficou bacana, né? Está ficando mais bonitinho o nosso jogo. É isso aí. Espero que o pessoal tenha gostado. Quem gostou, dá um like aí. Não se esqueçam de se inscrever aí no nosso canal. deixe alguns comentários para a gente poder bater um papo. E até a próxima aí, galera, com mais programação. Valeu! E aí E aí E aí E aí Amém.